Vamos falar aqui de um grave acidente que ocorreu nesse final de semana aqui na MG 050. Um grave acidente foi registrado na madrugada de ontem, domingo, na rodovia MG 050, entre os municípios de Passos e Alpinópolis. A batida frontal envolveu um Hyundai I30 e um GM Classic. Segundo a versão do condutor do Hyundai, de 19 anos, morador de Carmo do Rio Claro, ele seguia no sentido Passos-Alpinópolis, quando o veículo Classic surgiu no sentido contrário, na contramão de direção, com o farol alto, não sendo possível evitar a colisão. Bem, no outro carro estavam três pessoas, todas da cidade Passos. O condutor do veículo, de 23 anos, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo SAMU e bombeiros em estado grave. No veículo, ainda estava o irmão dele, de 24 anos, e uma adolescente de 16. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do Hyundai I30 foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Porém, ele não tem habilitação. Os motoristas foram socorridos até a Santa Casa de Passos e, devido aos ferimentos do condutor do GM Classic, não foi possível colher sua versão sobre o acidente.